Só esta cooperativa no município de Simplício Mendes abriga cerca de 500 apicultores. Foi a primeira do estado a exportar mel para a Europa. Na região, a produção de mel de abelhas envolve mais de mil famílias. É a principal atividade econômica do semiárido piauiense. Mas nos últimos dois anos, a seca tem causado estragos nos apiários. A produção despencou de 411 toneladas em 2011 para pouco mais de 60 no ano passado. E este ano a situação é ainda pior. No maior centro de beneficiamento de mel de abelhas do semiárido piauiense, as máquinas estão assim, desligadas. E tudo por falta de matéria-prima, o mel. E a primeira consequência é o desemprego. No ano de 2012, a situação já começou a complicar. E agora, quando nós entramos no ano de 2013, a situação cada vez vem mais se agravar. Em 2012, nós só conseguimos produzir em toda a nossa região, na área que abrange a cooperativa, tem uma produção só de 15% da safra referente à que nós tivemos em 2011. Que conseguimos produzir 411 toneladas, ser processada aqui nesse entreposto. E em 2012, conseguimos produzir só 62 toneladas. E até o momento, este ano, não conseguimos produzir nenhum quilo de mel. As centríficas, lá em cada comunidade que tem nas unidades de extração, ainda não rodou, ainda não tiveram o prazer de ver uma gota de mel pingar durante esse ano. E a dificuldade é enorme. Por exemplo, a parte de produção, como estão vendo aqui, que já foi... Teve que parar por falta de produto para processar. Tevemos que dispensar os profissionais que trabalhavam processando mel no dia a dia. E também até a parte de escritório. Estamos trabalhando na parte administrativa. Temos vários projetos encaminhados, inclusive esse que nós acabamos de receber hoje, que é com perspectiva de trabalhar apicultura migratória, para poder até salvar os nossos enxamos que estão nessa situação que estão vivendo hoje. E os projetos que estão encaminhados, se não desenrolar da forma rápida, nós vamos ter que também dispensar o pessoal que trabalha na parte administrativa e ficar inativa por algum período, por alguns meses. Com a produção em baixa e a seca ainda presente no sertão, o jeito é apelar para a ajuda do governo. A expectativa do agricultor é que ainda apareça chuva nesse final de inverno ainda, que a gente possa, pelo menos, manter o pouco de enxame que ainda existe, para que essa atividade permaneça e que a gente também possa dar a volta por cima. Essa é uma esperança dos agricultores. Mas, no momento, a situação é crítica. Acredito que grande parte desses produtores, dos agricultores, tenha 80% de perca agora, no momento. Mas a gente, obtendo esse projeto que foi recebido hoje aqui na Comap, a intenção é que pegue esse restante de enxames que ainda sobraram, façamos a migração para outras regiões onde estão chovendo, e que a gente possa retornar essas colmeias povoadas e fortalecidas para o próximo inverno. Se você quer continuar, como é que fica a situação desse segmento aqui na região? Ela, não só a apicultura, mas todas as atividades agrícolas, fica praticamente inviável, porque sem a chuva, nada a gente se consegue produzir. No município de Simplício Mendes, o socorro desejado pelos produtores chegou mesmo. O governo do estado entregou triciclos, caminhões, colmeias e até ração para as abelhas. A entrega dos equipamentos foi solene e festejada. Agora, os apicultores de Simplício Mendes podem migrar os enxames e evitar prejuízos causados pela falta de chuvas. O foco desse investimento, Erivaldo, é favorecer a cooperativa na migração das colmeias, que é o grande problema. É um processo natural, mas que durante o período de estiagem isso é exacerbado, é aumentado. Então, nós precisamos regular isso e favorecer as cooperativas, os apicultores, a fazer o transporte de colmeias à migração de forma técnica e organizada. Levar e depois trazer acompanhando a florada. O governador Wilson Martins lembrou a importância do programa do governo para revitalizar a cadeia produtiva do mel. Simplício Mendes tem uma cooperativa absolutamente organizada, estruturada, estabilizada e consolidada de um arranjo produtivo que é a apicultura. A Comap tem aqui mais de mil apicultores associados e trabalha junto com a Casa Apos em Picos, que tem também aproximadamente mil apicultores familiares trabalhando nesta cooperativa. E o setor apicola ali atravessou um grande problema com a estiagem. Choveu pouco, a florada também foi pouca e nós tivemos uma perda da produção em 2012, aproximadamente 80%. Um mel silvestre, orgânico e que tem um comércio absolutamente garantido na América, na Europa, enfim, pela qualidade do mel que é produzido aqui no semiárido do Piauí. Nós somos o maior produtor de mel orgânico do Brasil. Somos o maior, o segundo maior produtor de mel do Brasil. E como o setor sofreu essa diversidade, nós trabalhamos um projeto, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e essas duas cooperativas. E esse projeto começa a ser realizado aqui, com a distribuição de caminhões, são seis caminhões que foram entregues aqui em Simplesio Mendes e também entregues lá em Picos, ontem. E mais essa estrutura aqui, com esses tricíclicos, que vai fazer a transferência de colmeia entre o campo e as cooperativas, espalhadas aqui nos municípios que compõem esta cooperativa, tanto a Comap como também a cooperativa da Casa Apps.